Vai, conta a história ai Não pode não, depois fica lá e o pão vai falar Vai falar o que? Não mãe Vai falar, é verdade Só não tá mentindo, tá? Não tô, mas é mãe Gente, eu trouxe, ó Eu já saí do serviço, trouxe um queijo aqui Eu vim tomar café na casa da minha mãe Ela fez uma garrafa de café Terminou de fazer café agora Eu trouxe um queijo pra nós comer aqui Pra ouvir ela contar a história Só que ela não tá querendo contar a história, ela tá com medo de vocês dar o gato nela Não, mas é que o pão que é ela Tinha, pega um pratinho lá Tem que ir, tem que ir Não, mas o que que foi? Essa história é de que? Assombração Assombração? O inimigo, o inimigo aparecia nessa casa Inimigo que ela aparecia Sacanagem Não, não, não Mas eu achei que era inimigo de vocês Não Aí o que que aconteceu, minha filha O padre foi vender a casa Aí o cachorro começou a pintar e falou Eu vou vender Aí ele foi, olha o que que ele falou Falou assim Se for fulano de tal Tinha um rio Tinha lá perto, tinha um rio Se for fulano de tal Pega uma pedra Tem que ser molhada Tem que ser molhada Lá do rio E joga no lugar da cabeça dele Que era Você lembra que não era? Meu primeiro? Cabeça tem gente? Cabeça de peixe? Do padre O que que tem? Onde vai deu o começo Aí ele foi Quando ele falou assim Joga uma pedra aqui Não sei lá Joga uma pedra aqui Na minha Como é que chama? Porque eu não sei como é que fala Na cabeça do padre Na cabeça do padre Foi na hora A pedra caiu na cabeça Ele molhadinha Então era um bicho muito Bicho mesmo Carração grande Bicho, olha Para é louco, Matos Matos Matos? Eu já falei O que que é? Não fala isso não O que é isso que é? Meu Deus Eu tô quebrando os pratos Minha mãe Você quer que fica Não, não, não Coisa é, não Como é que é a história Da mula sem cabeça lá? A mula sem cabeça Que a avó contava pra nós lá A mula sem cabeça Que minha mãe Nas casas Apareciam em todas as casas, né? E aí um dia Minha mãe tava dormindo Minha mãe dormindo no banco E tinha as duas irmãs dela Vai ficar ali Tem de luz E minha avó Tava tudo na sala Aí de repente Viu Uma Quando pensou que não Foi PÁ Com os pés na porta, né? Na porta assim E a porta tava aberta Aí minha avó Mas minhas duas tias Tão tudo correndo lá pra dentro E deixou mamãe Que a mamãe tava dormindo Aí não sei que depois Veio a irmã dela E puxar eu puxando ela Pra dentro lá pro quarto Porque não deu tempo Nem pra fechar a porta Porque o trem Tava lá na porta Mula sem cabeça Mula sem cabeça Mula sem cabeça Aí ela dá um café nu Então Fala O que que é? Mas é Aí 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 Pega Então Pega o café aí Eu coloquei um café aqui Mas só toma só Léo pega o prato aí também Pega o prato aí também Aí eu sei que era um trem sério Era um negócio da Então Parece que a senhora Falou também Não sei que você A senhora falou Tem uma época também Que a senhora tava dormindo sozinha Não sei se a senhora Tava em casa sozinha Que parece que Um lobuzongo Tava deitado do lado A senhora Uma coisa tudo preta assim Hã? Hã? Não foi nessa? Eu não sei não Hã? Foi que já falou que Que A hora que o sol oeu do lado assim Aí Parece que tiraram um lobuzongo lá O que que foi aqui? Não Foi o que? Não Tá sonhando? Foi Não teve mais Tem uma história assim Eu vi? Não O que que foi? Foi um sonho? Agora Eu sei que Já Já apareceu coisa pra mim Mas que era Obra de macumbaria Apareceu Por que? Apareceu Então foi isso então Apareceu o bicho Em forma de macaco Em forma de macaco Macaco É Como é que chama? Eu não gosto de comer Eu de primeira não gostava nem de cortar Era macaco Era Aranha Então Mas sabe porque Vocês moravam no meio do mar É Mãe? Não Sabe porque antigamente O pessoal morava no meio do mato Então vocês te viam muito macaco Viam muito aranha Caramba Quando era noite sonha É Quando era noite sonha É normal Aí a pessoa pensa que é assombração Mas nunca é Deus evitava o que eu passei Hã? Pra mim vezes estranho O rapaz O rapaz O rapaz queria casar comigo Eu não quis Mas que é? O rapaz queria casar Achei que entendi a palavra O macaco queria casar comigo Ele foi e fez macunga Ele foi e fez macunga Ele fez um abacaxi Quando eu peguei o abacaxi Essa menina Que eu levei na Eu descartei Enquanto eu tirei um pedacinho Que eu pus na boca Eu joguei a faca pra um lado Abacaxi pro outro Fiquei quase doido Eu fiz? Foi Feitiço? Feitiço Ah isso não existe não Não existe Ah não existe Minha filha Eu parava com minha mãe assim Não aconha disso Lá naquele asfalto Ela ouvindo a história Mas lá naquele asfalto Passava Eu via e escutava assim ó Eu com 14 anos E mamãe tava assim Eu falava Mas peraí Só com 14 anos Tava namorando já? Não Ele queria namorar Mas eu não quis não 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 quis É porque naquela época A pessoa começava a namorar é com É Trinta Não O que? Doze anos Doze anos Que já casava Mas por que que hoje não pode não? Hum? Vamos lá As leis né As leis Naquela época não O povo não Só eu que moro em cabeça Não Olha tá querendo dar Então mas Mudando de assunto agora A senhora Só falou desse negócio aí Que o cara queria namorar a senhora aí Não sei o que Mas como que a senhora conheceu o pai? Ele morava perto? Conheceu foi no forró? Morava no mesmo Morava no mesmo Então mas você se conheceu foi no forró? Não Graças a Deus Ele me via aí eu passando e falava Essa menina eu vou casar com ela Aí chegou na casa da mãe dele e falou assim Ah não Com essa aí eu caso Chegou na casa da mãe dele e falou assim Agora eu encontrei uma menina com essa eu vou casar Não Sem levar pra mim olhar Eu tava dentro da menina Eu tava trabalhando dentro da menina E eu ia visitar um time meu Não 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 Nessa época o pai já trabalhava num dia? Trabalhava Hã? Trabalhava Então tu só tá falando aí de Quase Sete, cinquenta 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 anos? Mais Cinquenta? Sessenta? 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 Sessenta anos atrás? Não Sessenta também não Legal Não A senhora começou a namorar e só tava com quantos anos? Dizesseis anos Sessenta e dezesseis 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 anos Aí o pai não se sabe, a senhora Não aí Eu passava aí na casa do meu tio que ele tava doente Eu levava os biscoitos pra ele Eu tenho toda a vida Eu gostava de visitar as pessoas doentes, né Hum hum Aí Quando eu passava ele via Aí ele mexia comigo Aí eu não olhava de jeito nenhum que a Bianca é tanto de homem na oficina ali da Rineira, tinha um lugar lá, tinha tanto de homem lá na oficina, ia pelejar para mim e olhar, eu não olhava. Aí foi, foi, aí eu ficava na casa da Lenita, ele mandava recado, ah, você não lembra, o Raimundo, filho da tia Isaura? Hum, não. Pois é, mandava ele de tanto, tanto dia, ele ia lá em casa levar a carta, levar a carta, levar a carta. Aí eu, não, de jeito nenhum, não, não quero namorar não, não quero casar não. Aí foi, foi insistindo, ia para a casa de uma mulher que morava de frente, quando pensou que não, um dia ele foi lá e conversar com o papai. Ele foi lá conversar com o vô? É, aí, começou o finalzinho. Então, naquela época, namorado é tipo assim, só olha na mesa aí, eu na mesa aqui, não chega perto um do outro, não. Não, não chega. Não é que ela que não tinha? Chega. Não quer namorado, porque ele não tinha energia na época? Não tinha. Claro, não. Não é conta disso, não. É no escuro mesmo. Tá, né? Gente, tchau, tchau para vocês aqui. O papo está bom, mas nós vamos terminar o cafezinho aqui agora. É. Tchau, tchau.